Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Essa central multimídia da Pioneer vai deixar seu carro mais bonito, tecnológico, além, é claro, de transformar suas viagens em pura diversão. Gente, um somzinho dentro do carro é tudo de bom, né? Agora imagina ouvir suas músicas favoritas nessa multimídia. Ela tem entrada para pendrive, auxiliar e conexão Bluetooth, então dá pra você escolher o jeito mais confortável de curtir sua playlist. Além disso, tem microfone embutido pra você fazer ligações com o seu celular. E se quiser dar aquela incrementada no carro, vem com entrada para a câmera de ré, que te ajuda e muito na hora de fazer aquela manobra mais difícil. Afinal, praticidade é tudo! Aproveita que você tá por aqui e se inscreve no meu canal do YouTube. Tenho certeza que você vai adorar os vídeos!